Você viu que o meu começo foi tudo estranho, tudo errado, tudo diferente. Eu não sabia o que eu tava fazendo, mas eu consegui chegar num nível de guitarra legal. Então, eu acho que a técnica me ajudou muito, né? Meu, eu lembro que... Tá, eu novinho, né? 14 anos. Daí, voltando a falar daquele meu amigo, meu... Aquele eu já tinha passado, ele fazia tempo, então eu já era o guitarrista, né? E daí, um dia rolou uma feira de ciências na escola. Rolou uma feira de ciências e a gente, meio vagabundo, né, velho? Faltava dois dias pra feira de ciência e a gente não sabia o que apresentar. Eu cheguei pra ele, meu, vamos falar de guitarra, meu. Eu toco guitarra, você toca guitarra, né? Mais ou menos, né? Mas eu posso, né? A gente pode fazer. Daí, meu, doideira, eu falei assim, ó, você faz o seguinte, velho. Então, já tá tudo certo, você vai pegar, você vai falar da tarraxa, que afina, você vai falar desses ferros aqui, não sei pra que que serve, você pesquisa aí, vê o que que é, esses negócios aqui, esses botões, você fala, fala, fala da guitarra, como que é construída, quando foi construída, quem que é o Steve Baird, vai lá e fala as paradas. E daí, pra finalizar, eu toco. Aí ele falou assim, é, bicho, beleza. Beleza, eu deixei, chegava lá. A galera perguntando, assim, as coisas, assim, né? Daí chegou a comissão julgadora, né? Pra dar nota, daí chegou o diretor da escola. Aí, vocês vão apresentar o seu trabalho? Falei, nós vamos, a galera do lado da gente, velho, com uns vulcão, velho, saindo fogo, umas paradas voando, umas coisas girando, umas coisas assim, uns nerds, tudo muito doido, umas coisas assim, falei, nós lá com amplificador, com cabo e só. Só, tinha uma mesa na frente pra dizer que era uma parada, né? Véi, daí eles começaram a explicar, olhando pro cara, mas hoje eu penso assim, o cara falou, nossa, esses dois são loucos mesmo. Daí o professor falou, o que que ele vai fazer? E o meu amigo falou, ele vai tocar, vai fazer um solo, né, velho? Pra finalizar a parada. Meu, só nos churumleques, assim, escala, assim, zona na guitarra pra caramba. Eu acho que era meio limpo, era meio sujo, era uma mistura de informações ali, assim, né? Então, beleza. Passou lá, eu acho que a gente ganhou uma nota, né, de participação. Ah, meu, mas tá, mas daí essa galera que tava em feira de ciência, tinha uns noiado que ia chegar lá e falava assim, e daí, o que que vocês tão fazendo, né? Daí o meu amigo doido começava a atarrar, daí o cara falou assim, faz um som aí, faz um som, sabe tocar, e se desci, falei, cheguei pro Broda, falei, que porra de ciência, se desci, velho? Não sei, falei, não sei. Sabe tocar Nirvana? Ô, velho, que porra de Nirvana é essa, Nirvana? Eu não sei. Sabe tocar Guns N' Roses? Véi, você não conhece Malmsteen, velho? Você não conhece Malmsteen? Steve Biles, você não conhece esses caras, assim? Vinnie Moore, você não conhece esses caras? Vou tocar aqui pra você ver. Deu o cara, pegou, virou as costas, fez assim, não sabe tocar nada. E aquilo marcou, né, velho? Você sabe, né? Bullying, né? Nossa. E eu fiquei, puta, cara, o único primeiro cara que todo mundo falava, ô, ó, que legal, ô, ó, que legal. Aí chegou um noiado com uma camiseta sem regata, se descia, assim, um sequelado do cacete, assim. Ele falou que não toco nada. Eu me fudendo, estudando. Cheguei em casa. Meu pai daí, como é que foi lá? Feira de ciência? Falei, é, pai, foi legal. Teve um cara lá que falou que não toco nada. Ele falou, como assim? Tá tocando tão bonitinho? Aí falou, CDC, não sei o que é isso, CDC, Guns N' Roses, essas coisas, não sei. Aí ele falou, é, as músicas, né, que os noiados escutam. Falei, puta, como é que é esse negócio? Daí ele colocou lá. Falei, nossa. Daí vinha o solo do Angus, eu falava, nossa. Falei, pai, isso é realmente uma bosta, né? Daí eu, puta, mas ele falou assim, tá, eu vou aprender uma coisa aí, tá? Daí eu, CDC, tudo, eu gostava de tudo que ele me mostrou, eu gostava do Nirvana. Nirvana. Falei, nossa, senhora. Falei, nossa, isso aí é mais legal, assim, apesar de ser uma bosta, mas é massa, né? Nirvana, assim, atitude ali, eu falei, curti. Daí comecei a tirar aqueles negócios. Daí eu pegava. Nossa, daí pegava e fritava na guita, o cara, nossa, esse cara toca pra caralho. Daí eu comecei, porra, legal, eu consigo fazer as minhas paradas, né? Sem playback, sem nada, né? Mas eu consigo fazer os tonhónhón aqui, os caras, né? Pô, daí aquilo foi me animando. Daí já comecei a tocar um interced, mano. Só os comecinhos, não sabia a música nenhuma inteira. Até hoje eu não sei. Então, comecei a tirar esses negócios, assim. E foi legal, me ajudou bastante. E... beleza. Quando eu já tava bom tecnicamente, eu tô dizendo oito meses de guitarra. Você fala assim, nossa, Gustavo, como assim oito meses de guitarra se já tava tecnicamente bom? Meu, é que eu estudava, né? Do meio-dia até às onze da noite, né? Durante meses. Daí meu pai começou a dar aula, daí chegava os infeliz lá, né? Falou assim, como é que é aquele negócio lá, daquele cabeludo, com aquela guitarra, pegando fogo? Daí meu pai falou assim, agora você vai se fuder. É... não, na verdade eu não... não... Não é muito minha praia, mas meu filho sabe fazer uns negócios, assim. Vou chamar ele. Daí o Pia não sabia, eu não tocava o mal, não tocava, fazia as escalas a mil por hora. Sentava na cadeirinha e falou, filho, mostra pro menino. Eu pegava... O Piaza, nossa, velho, é isso que eu quero. Falei assim, é, eu falava pra ele assim, ó, meu, só que não adianta você tirar esse mal, assim. Eu pensava na minha cabeça, nem eu sei, imagina você, seu vagabundo. Falei, meu, você tem que pegar as escalas, meu, velho que me passou todos esses negócios aqui, os cheiros moleques, aqui, assim. Vai na onda dele, pronto. Daí já era. Meu pai dava aula pra caramba. Chegava os caras de Steve By, né? E eu mostrava só velocidade, só subir desse escala. Já era o lance pra pegar os alunos. Daí foi assim, meu. Daí já não... Daí meu pai ficava assim, ele dava aula pro aluno e eu ficava aqui só mostrando as paradas. Eu, que nem eu falo, oito meses, porque eu lembro que eu já comecei a dar aula. Porque daí uns caras falavam assim, dá pra fazer aula com ele? Ah, dá pra fazer aula com ele. Daí meu pai falava, ó, você vai passar isso e isso. Meu pai ficava junto, né? Basicamente na aula. Apesar do cara que queria fazer aula comigo, mas meu pai ficava ali junto. Então, meu, eu dou aula desde os meus 14 anos. Então, a minha pira sempre foi essa, né? E foi muito, muito divertido, assim. Tem uma história um pouco antes, que é nesse período de oito meses e eu já tava legal. Só que antes disso, antes dessa feira de ciências, esses lances que eu acabei de contar, que eu ainda tava perdido, que eu não sabia o que fazer, eu cheguei pro meu pai e falei assim, pai, fora o Steve By, tem... Vamos baixar um pouco o nível? Até então eu não sabia, né? Falei, quem que é o melhor guitarrista da cidade aqui, né? E ele falou, fulano de tal. Falei, pô, fulano de tal, véi? Beleza. Daí meu pai chegou, ó, fulano de tal vai tocar hoje. Você quer ir ver? Falei, eu quero. Até então eu não sabia, pulei essa história ali. Daí fui ver o fulano de tal, véi. Parecia o Steve By, véi. Cabelão liso assim, cheio de corrente, pá, assim, fazendo umas caras loucas e fazendo umas paradas na guitarra. Falei, nossa, meu Deus. Aquilo me deu um start, assim, aquilo me deu a paixão pelo instrumento. Aquilo foi o pontapé inicial. Falei, eu quero. Eu vi que é possível, porque o Noia tá ali em cima fazendo. E não é o Steve By, mas tá animal. Eu quero. Tanto que daí meu pai ali chegou nele, a gente conversou, meu pai convidou ele pra lá em casa. E não sei o quê. E ele começou a me passar algumas coisinhas. Meu pai tinha uma loja de música. Então, meu pai gostava muito dele. Porque ele era uma sumidade mesmo. Tanto que meu pai tirava foto do pessoal que ia lá, músico, guitarrista. E tinha um monte, assim. Daí meu pai tirou uma foto dele e colocou assim, the best. Nossa, os outros caras, os outros guitarristas lá, nossa, ficaram no veneno. Pô, porque the best, porque the best. Meu pai quebrou.